Olá, estamos no ar com mais um Pode Prozear. Começo de ano, a gente já falou aqui de metas, né? Já falou de planos para 2024 e agora a gente vai falar de metas para o casal, gente. É tão importante estabelecer esses combinados, né? Normalmente a pessoa que está me assistindo aí, ou é casado, ou está num relacionamento ali, indo para algo mais sério, está namorando e aí quer ter aquelas metas, tem aquelas metas, né? Para realizar durante o ano para a família toda. Você conversa sobre isso com o seu marido, com a sua esposa, isso é muito importante. Quem vai trazer todas as informações aqui para a gente dar as dicas hoje é o Luiz Paulo Júnior, que é especialista em pessoas e processos. Obrigada pela participação aqui conosco. Manuela, eu que agradeço você e toda a nossa audiência qualificada. espero poder contribuir com você, no seu planejamento financeiro para esse ano que está começando. Luiz Paulo, como eu estava falando aqui no comecinho aqui na abertura, a gente fez já aqui um podcast falando sobre metas para 2024. Normalmente as pessoas têm de emagrecer, de juntar dinheiro, de melhorar como pessoa, como ser humano, desenvolver um projeto e tal. E aí todo mundo também tem as metas financeiras, né? Só que normalmente a pessoa tem um companheiro, uma companheira e não dá para caminhar sozinho, né, tem que segurar na mão e todo mundo junto. É isso aí. Manuela, e uma coisa que nós já precisamos desde o início pontuar é que casais que fazem tudo junto no mesmo propósito, eles prosperam mais. Eu não quero dizer que você tem que estar no mesmo empreendimento que o seu cônjuge, que o seu parceiro, mas eu quero dizer que no mesmo propósito vocês devem caminhar juntos. A grande estratégia da prosperidade, Manuela, é você ter essa disposição e essa disponibilidade para caminhar no mesmo propósito. Quando você faz isso, as metas fluem com mais alegria, com mais leveza e com mais clareza. Por exemplo, ter planos, né? Dividir os planos, que sejam planos simples de uma viagem, como planos maiores de o que que nós vamos fazer numa aposentadoria, nesse sentido. Exatamente. Manuela, quando eu recebi esse convite, eu estava lembrando daquilo que eu convivi com a minha esposa lá nos primeiros passos do nosso casamento. Nós somos casadas há 18 anos, somos pais de dois filhos e eu me lembro de nós colocarmos metas para nós comprarmos até o nosso primeiro notebook. Isso lá há 18 anos atrás. Vocês sempre fizeram isso, então? Sempre fizemos. Sempre conversamos sobre os nossos projetos, sobre os nossos planos. Agora, uma coisa que precisa ser muito bem alinhada é essa disposição. Você sabe, Manuela, quando a gente fala de disposição e disponibilidade, são duas coisas diferentes. As pessoas, às vezes, elas têm disponibilidade para o aprendizado, mas às vezes elas não estão dispostas a cumprir aquilo que foi colocado. O casal, ele não conversa apenas alguns assuntos, mas o casal conversam todos os assuntos. E entre esses assuntos estão as finanças. Um dos maiores dados que nós temos a respeito de divórcios, de conflitos nos relacionamentos, Manuela, passa exatamente pelos conflitos financeiros. Então, se o casal quer continuar prosperando e tendo um bom vínculo harmônico no seu lar, ele precisa falar exatamente das finanças. É aí que você, então, vai ter essa disposição e essa disponibilidade para você planejar, seja a sua viagem, a compra de um novo móvel, a mudança para uma nova casa, novos horizontes, tudo isso precisam ser conversados. Ô Luiz Paulo, por que isso é importante? Porque, assim, muitas vezes acontece, por exemplo, de a mulher tomar decisões, vamos supor, né? Eu acho que é sobre isso, sobre conversar e dividir os planos, as escolhas juntos, porque às vezes a mulher toma decisão normalmente assim, da escola, qual que é a atividade que o filho vai fazer, qual que é a escola que vai estudar, normalmente eles estão juntos ali, mas acaba que lá em casa é assim, quem bate o martelo e decide, não, eu quero esse lugar que às vezes eu consigo ir olhar mais, pesquisar, mas sou eu. Mas é importante que os dois estejam de acordo para saber até que tanto que pode gastar, até que ponto que a gente pode investir nisso, não é? Eu acho que para tudo, para todas as escolhas mesmo, né? Para os gastos com os filhos, que é o investimento, né? Também. Manuela, você sabe que ao passar dos anos essa comunicação, ela vai sendo afinada e você precisa ter essa disposição para sempre conversar. Informação é aquilo que eu passo, mas comunicação é aquilo que eu tenho de retorno um com o outro e no casamento nós precisamos ter essa comunicação. Por exemplo, com 18 anos de casamento, o que que já tem sido muito bacana entre a minha esposa? De repente, algumas situações a gente, basta um olhar, basta um simples comunicado de sinais, nós já entendemos, ó, vai com calma, não podemos gastar muito. Então, já fica muito alinhado, mas isso precisa ser conversado. As decisões do casal, verdadeiramente, é do casal, não pode ser unilateral. Não existe uma hierarquia, Manuela, dentro de um relacionamento de erros e acertos. Ou acertamos juntos ou erramos juntos. E essa comunicação, ela passa exatamente por isso e por todas as esferas da família, seja a educação dos filhos, seja o gasto com o supermercado, seja o gasto em uma viagem. Recentemente, nós tivemos o privilégio de conhecer o Rio de Janeiro juntos. Minha esposa já tinha ido a trabalho e eu acabei indo agora, posteriormente, junto com ela. E o que que aconteceu? Nós passamos um momento incrível, porque nós fomos em família, desfrutamos, mas foi algo planejado, foi algo que nós conversamos. Todo o contexto do planejamento financeiro, Manuela, ele passa por três critérios, naquilo que eu entendo que é o melhor. A gente não pode criar vários passos, porque as pessoas tendem ou a esquecer ou deixar de praticar. Mas se você planejar, se você monetizar e se você controlar, certamente você está no caminho do sucesso. Que bacana. Agora, vamos falar de um outro ponto que é muito delicado, que é o somar dos ganhos, né? Hoje em dia, as mulheres trabalham fora, a grande maioria, muitas não, mas tudo bem. E aí é aquela história, eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu dinheiro. Isso é certo? Olha, você sabe que a grande receita para isso, voltamos lá no estágio inicial, é o combinado, é o conversado. A minha esposa, ela sempre brinca, o seu dinheiro é nosso e o meu dinheiro é meu. É meu. Lá em casa, eu quero isso também. E você sabe que em muitos momentos isso acaba acontecendo, Manuela. Acontece, em casa também acontece. Mas não teve nenhuma vez que a casa, que a família precisou do socorro da minha esposa que ela não trouxe. Que ela não trouxe. É isso, é isso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós estamos unidos no mesmo propósito, certamente quem ganha é a família. Deixa eu te dizer algo muito importante. Se vai somar a renda ou não, se vai manter de forma dividida, quem é que sai ganhando? É você de forma exclusiva, individual ou é a sua casa que é o seu bem maior? Lá em casa nós praticamos isso, Manuela. É claro que pelo fato da minha esposa ter aberto mão de poder cuidar da família, lá no início, quando nós tivemos nossos filhos, então a minha esposa, ela ficou um pouquinho atrás naquilo que se refere a estudo, ao mercado de trabalho e eu fui mais à frente. Isso foi uma decisão da família. O que ela me falou na ocasião? Você vai estudar, você vai se especializar, você vai trazer o recurso para casa enquanto eu vou cuidar dos nossos filhos. E isso aconteceu. Bom, Deus decidiu levar um dos nossos filhos para junto dele, como eu te disse agora há pouco. E depois que o nosso filho mais novo veio a óbito, fruto de um câncer, nós retomamos a nossa vida numa vertente diferente. O que aconteceu, Manuela? Minha esposa floresceu para o mundo. Ela decidiu voltar a estudar, formou em moda. Hoje a minha esposa atua atendendo várias empresas, várias pessoas, várias personalidades. Eu atuo na área do empreendedorismo, nas empresas e hoje a renda composta da nossa casa, ela é exclusivamente para o fruto do nosso lar. Então, nós temos essa sinergia de entender que quando um precisa do outro, nós temos a disposição de servir o nosso bem maior, que é a nossa casa. Não existe uma regra, né? De, ah, cada um tem o seu ou então tem que pôr tudo numa conta, tem que ser tudo junto. Em cada casa pode funcionar de um jeito. O importante é não ter nunca segredos. É nunca um deixar de colocar para a família, para o casal, para o benefício próprio, porque isso é egoísmo, né? Você sabe que, como eu falei agora há pouco a respeito de que grandes conflitos familiares passam pela questão financeira, é exatamente essa situação dos segredos ou das pequenas omissões. Se você conhecer um pouquinho sobre geologia, sobre geografia, você vai entender que recipes de corais são pequenos organismos vivos que, quando se acumulam, viram grandes rochas e derrubam grandes navios. Se você omite do seu cônjuge algo pequenininho e isso vai virando um ciclo vicioso, daqui a pouco vai virar uma rocha e isso pode virar um problema no seu relacionamento. Não omita, assim como a Manuela bem introduziu, não existe uma receita de bolo preparada do que é certo, do que é errado. Mas uma coisa, uma premissa verdadeira, sabe qual é? Não omita, não minta. Decida conviver com o seu cônjuge de forma transparente e isso vai te ajudar nas finanças do seu lar. Até porque, normalmente, quando a pessoa mente sobre algo que compra, sobre algo que gasta, é porque é aquilo que vai beneficiar só para essa pessoa, né? Às vezes é aquilo que não é importante, é aquilo que não é essencial. Então, repense, né? Você precisa mesmo disso, isso vai te fazer mesmo feliz, mais feliz do que o seu casamento feliz, né? Acho que vale pensar isso também, né? É, o ponto de colocar o outro no lugar é verdadeiro. Exato, exato. Eu digo sempre isso, né? Coloque no lugar da pessoa, você ia gostar disso, né? Exatamente. Outra questão é assim, ó. É importante ter soma junto, por exemplo, vamos poupar juntos, né? Porque sempre tem aquele sonho da viagem com a família, de trocar de carro, de trocar de casa, né? De alguma coisa bacana ali para... De ter mais um filho, poupar junto, juntar dinheiro ali os dois. Vamos fazer um combinado, por exemplo, para esse ano de 2024, quem está nos assistindo. Ah, eu quero trocar de carro, eu quero viajar para fora do país, mas a gente não tem condição agora. Vamos cada um colocar um tanto junto numa conta e vamos juntar. Isso é bacana? É muito bacana e voltamos mais uma vez na questão do combinado. Então, percebe, Manuela, que conversar e planejar não é um problema, o problema é a disposição para isso. Então, perceba, eu falei de três princípios para você planejar e monetizar. Quando nós chegamos nessa fase da monetização, é exatamente isso, tudo aquilo que você planejou. Se você cumpriu o combinado, então certamente a monetização vai vir. Dali em diante, você só vai controlar os seus gastos para que esse combinado não fuja daquilo que você já conversou. E certamente esses planos, esses alvos darão certo. Por exemplo, lá na nossa casa, a gente planejou essa viagem. Então, existiu um momento em que eu não tinha condição de pagar certa parcela. O que a minha esposa fez? Então, esse mês eu assumo. Então, isso já estava planejado anteriormente e funcionou e funciona muito bem. Pratique isso, vai dar bem. É, se tiver tudo combinado, se tiver tudo planejado, organizado, não tem erro, né? Não tem erro. Uma outra questão é, assim, as pessoas que estão agora nos assistindo e se porventura alguém está com uma dívida ou um ou outro, a dívida do casal, a gente sabe que os dois têm que arrumar, acertar ali para conseguir pagar isso. Mas, ah, meu marido está com uma dívida, a minha esposa está com uma dívida, mas eu não acho justo tirar do meu para ajudar. É hora de ceder, né? Porque tem que ceder, né? Para viver bem. Quando nós falamos num relacionamento mútuo, de troca, de companheirismo, se você fala isso é meu, já está errado, sabe por quê? A beleza do casamento é esse compartilhar. E quando você decidiu encontrar com o seu cônjuge, você fez um juramento. Você falou na alegria e na tristeza, no ônus e também no bônus. Então, é necessário ter esse espírito de gentileza, de ceder. Sabe, lá na nossa casa nós tentamos fazer tudo da melhor forma possível, compartilhada. Então, se eu sei que a renda atual maior está sobre os meus ombros, então é natural que eu me disponha a poder ajudar ainda mais a minha esposa nos seus desafios. Nós temos um privilégio muito grande, nós temos uma família que nos abraça, uma rede de apoio muito grande. Mas quando no final de tudo, tudo passa, Manuela, sabe quem fica? É você e a pessoa que está do seu lado. É a pessoa que está lutando com você. E se essa pessoa hoje precisa de um socorro, por que você está nomeando injusto você ceder? Eu fico pensando muito na característica das mulheres. As mulheres são as que mais doam para o lar, no geral. As mulheres são aquelas que investem mais tempo na criação dos filhos. Elas acabam perdendo tempo para poder entrar no mercado de trabalho, Manuela. E quando ela precisa de um socorro do marido, desculpa, marido ou cônjuge, que seja, ele se coloca na posição de egoísta, pensemos mais a respeito disso e seja mais devoto à pessoa que está do seu lado. Nas linguagens do amor, Manuela, eu sou aquele que gosta de dar presente. Então, eu gosto de dar presente em datas que não tem nada a ver. Mas por que disso? Para reconhecer o valor que a minha esposa tem para mim e para a minha família. O dia que você fizer isso, seu casamento vai mudar. Só para a gente finalizar aqui, que eu acho que isso rende depois até um outro podcast, quais são as linguagens do amor? Então, Manuela, eu não vou lembrar de todos aqui, mas tem o toque físico, tem palavras de afirmação. Que são as pessoas que demonstram o amor fazendo carinho. Fazendo carinho, tem palavras de afirmação. São as pessoas que gostam de falar muito, né? Exatamente. Elogiar e tudo. Tem a do presentes, né? Que é essa, a de dar presentes. As outras duas... São seis no total? São cinco. Ah, são cinco. Então, falta uma. Mas depois a gente pode falar sobre isso. Vamos pesquisar a verdade sobre isso. Que é interessante, porque muitas vezes acontece isso. Você, às vezes, tem uma linguagem do amor que é dar o presente, a sua mulher tem outro. Ela não vai, às vezes, reconhecer tanto que você está demonstrando amor. Lembrei a outra, serviço. Serviço. A minha esposa é do serviço. Que é, tipo, levar o carro para arrumar. A minha esposa é... Fiz uma comida. Exatamente. A minha esposa, ela me pergunta, o que você quer comer? Para onde nós vamos? O que nós fazemos? É o jeito dela de demonstrar amor. Exatamente. O seu jeito de demonstrar amor e carinho já é dando um presente. E é importante que a pessoa não queira mudar o jeito de demonstrar amor do outro. E sim, compreender que a cada momento que, por exemplo, ela faz uma comida, ela arruma sua roupa passadinha, por exemplo, ela está demonstrando amor. Quando nós reconhecemos o valor do outro, nós não interferimos na personalidade da pessoa. Nós valorizamos quem ela é. E aí, o que acontece? A magia da aceitação e a sinergia de estar junto até quando Deus permite e quando as pessoas decidem estar juntos, né? Que bacana, que bacana. Gente, fica aí, então, essa dica, né, para os casais que estão nos assistindo, para ter um 2024 próspero e, na verdade, uma vida, né, no casamento, na questão financeira, porque a gente sabe que a questão financeira pesa muitas vezes e acaba destruindo os lares, para que sejam mais felizes, para que tenha sempre transparência, acima de tudo, né? Diálogo, tenha tudo de uma forma transparente que vai dar certo. É isso aí. Obrigada, meu querido, pela participação aqui conosco. Manoela, agradeço você, toda a nossa audiência. Se você quiser saber mais dicas, depois, acredito que a produção vai colocar o nosso Instagram para que você possa receber dicas diárias daquilo que nós falamos, tanto do empreendedorismo, quanto também da vida familiar. Luiz Paulo Júnior, muito obrigada pela participação aqui conosco. Um 2024 abençoado para você, para sua esposa, para sua família toda, viu? A todos nós. Este foi o nosso Podfrosiar de hoje. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti